Bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Olha só, hoje eu vou trazer algumas informações bem importantes para vocês. Vocês sabem já o fundamento, a regra e o motivo desse canal existir? Esse canal aqui foi criado e a nossa pauta, a nossa luta aqui é para trazer visibilidade a aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência. Dentro dessas classes está o BPC, que são pessoas acima de 65 anos e pessoas com deficiência também. E hoje eu vou voltar um capítulo especial para essa classe, esse público. Hoje eu vou falar de três pontos relativos a eles. Mas mesmo que você não seja BPC, fica aí. Eu peço para você ficar até o final do vídeo, que você vai entender como que as coisas começam a caminhar aos poucos. Vou trazer um esclarecimento bem interessante aqui para você de nossas pautas e como que isso está andando. Tá bom? Vamos lá, bora para cima. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Décimo terceiro salário para BPC Loas. A gente lutou e a gente conseguiu apresentar um projeto de lei que trata especificamente de um décimo terceiro salário para o BPC Loas. Vamos lá. Hoje são milhões de reais, milhões, bilhões de reais que o governo abre mão por não cobrar os grandes devedores da Previdência e da Assistência Social. Para que você tenha uma noção, um relatório me foi encaminhado pelo Natal Léo. O Natal Léo é conselheiro da Previdência. No relatório dele, a nossa dívida não cobrada chega a um trilhão de reais. Exatamente. Ouviram? Um trilhão de reais é o valor que não é cobrado dos devedores da Previdência. E aí, ali dentro, se encontra também a Assistência Social. O que é Assistência Social? É os cuidados com aquelas pessoas que não puderam contribuir, mas que, no entanto, necessitam desse benefício, esse auxílio do governo. Esse sim é o benefício. Lembra que eu sempre digo para vocês, aposentadoria não é benefício, é retribuição. Você pagou para ter aquilo. Mas o do BPC é um benefício. Ele não pagou e tendo em vista o caráter excepcional. Um idoso com mais de 65 anos que não tem condição de sobrevivência. Um deficiente que não tem condição de cuidar da sua vida sozinho e que gera muitas despesas para a família e, principalmente, para a família de baixa renda, o mais justo é que ele tem ali o valor de um salário mínimo. Isso é uma conquista árdua. E tem um grande defensor, senador Paulo Paim. De novo falando em senador? De novo. Fazer o quê? O cara é bom. O cara faz o trabalho dele bem feito. E ele tem grandes conquistas. E uma delas, por exemplo, é o Estatuto do Idoso. Então, ele sim, faz um trabalho excelente. E agora, com essa luta do BPC, que está lá na Constituinte, que tem esse valor a ser pago, a gente não acha justo que eles não tenham uma ajuda no final do ano, assim como a aposentadoria tem. É justo que eles tenham. Afinal, quanto que os políticos ganham? Se para políticos é justo, um absurdo de valor, tem quase que um décimo quarto, que é o valor, ao final do mandato dele, ele ganha ali uma bolada de pouco mais, uma bagatela de 30 mil reais. Por que pagar um salário mínimo para quem é deficiente ou maior de 60 anos, no final do ano, com o décimo terceiro, é impossível? Não é, não. Então, é uma pauta que a gente luta, já se tornou projeto de lei e a gente levanta essa bandeira. Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, a questão da renda per capita. O STF, lá atrás, já tinha definido que o critério de renda não era o único a ser utilizado. Deixa eu explicar para você. Tem um negócio que se chama renda per capita. Para o cara ter direito, para o camarada ter direito a receber esse benefício, que é o BPC, ele tem que ter uma renda de um quarto de salário mínimo. Um quarto de salário mínimo? Sim. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter quatro pessoas numa casa, um ganhando salário mínimo e tem que ter no mínimo quatro sobrevivendo só com esse salário mínimo. Aí sim pode ter o BPC. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que recebe um salário mínimo com um filho deficiente. Você tem noção dos gastos que um filho deficiente traz? Não, né? Então, essa mãe não tem direito a receber o BPC. Porque se você pegar o salário mínimo dela, que é um salário mínimo, e dividir por dois, que é ela e o filho dela que mora na mesma casa, dá meio salário mínimo. Aí, se essa mãe tiver um filho normal, criança, e mais um filho deficiente, vamos pegar o salário mínimo e dividir por três? Dá trezentos e poucos reais. Não dá um quarto do salário mínimo. Tem que ser por quatro. E isso o STF já tinha batido martelo e falado que era injusto. Só que o presidente da república teima em não aplicar isso. Isso é uma coisa que eu já bati muito no presidente por causa dessa questão. porque o congresso aprovou quase que por unanimidade a ampliação, o aumento para meio salário mínimo. E isso ia ampliar o BPC de forma que 500 mil pessoas idosas, 500 mil deficientes seriam beneficiados. O que que aconteceu? O que que eu quero explicar agora pra vocês? Foi aprovada a medida provisória 1021. E essa medida provisória 1021, que tratava do BPC Loas, foi um tapa na cara que o presidente deu desse público, porque o congresso já tinha aprovado o aumento. O presidente vetou, depois o congresso derrubou o veto, o presidente entrou na justiça, a hora que ele viu que ele ia perder, ele ainda editou uma medida provisória pra ganhar mais tempo. E essa aí não tem o meu apoio, de jeito nenhum, essa atitude do presidente. Mas tudo bem. O que que aconteceu? Quando ele editou essa medida provisória, através do Ricardo Silva a gente conseguiu colocar duas emendas lá, uma pra retornar o valor para meio salário mínimo e outra pra reduzir a idade do BPC e ampliar ainda mais o rol do BPC. Fato é que a coisa foi rodando, rodando e na última semana, aos 45 do segundo tempo, entrou em votação. Aí surgiu um herói na história. Sim, tava aqui em live com a gente e eu já coloquei pra vocês. Eduardo Barbosa, deputado. Apareceu na pauta e pegou a relatoria desse projeto. E ele costurou um acordo com o governo e falou, olha, se você não costurar esse acordo aqui, você tá desrespeitando diretamente a Câmara. É uma ofensa à Câmara. Então nós temos que costurar esse acordo. E ele costurou esse acordo. Aí não ficou da forma que a gente queria. Mas devido à tamanha confrontação do governo, devido ao tamanho do afronto que o governo criou com relação a essa pauta, ele conseguiu costurar que até o início do ano que vem retorne para meio salário mínimo. Então deixa eu te explicar. Sabe aquela mãe que eu te falei que tem um filho menor, um filhinho ali de 3 anos e outro filho já adolescente, deficiente e que ela não tinha direito a BPC e que o governo tem Mavi não pagar, a partir do ano que vem ela vai ter o direito ao BPC para o filho dela? Sim. E isso foi uma vitória. Mas não foi só isso não. Não foi só isso não. Eu falo quando eu tenho que elogiar, a gente vai elogiar e elogiar bem. Esse herói que foi o Eduardo Barbosa, sabe o que mais que ele fez? Ele criou ali dentro, ele aceitou, acatou ali dentro do relatório o benefício de auxílio e inclusão. O que é auxílio e inclusão? O camarada que tem o BPC é um deficiente. Ontem, anteontem, eu fui no supermercado e olha só que interessante. Eu fui no supermercado e tem um rapaz aqui na cidade de 24 anos que ele é deficiente. Ele é autista. E eu cheguei lá no supermercado e ele estava trabalhando como empacotador. Perfeito o trabalho dele. E ele recebia o BPC. E ele estava trabalhando perfeitamente. A partir do momento que ele começa a trabalhar, ele perde o BPC. Ah, mas que bom ele começou a trabalhar. Só que muitas pessoas não tinham condição. A partir de agora, com esse novo projeto, o que vai acontecer? Ele vai criar um mecanismo de dar o treinamento, igual esse menino teve. Foi a iniciativa privada que pagou. Agora vai ser o governo que vai treinar esse menino. Vai colocar ele lá no mercado de trabalho. E ele pode ganhar até dois salários mínimos. E como incentivo para ele, que tem direito ao BPC, continuar trabalhando, ele ainda vai ganhar mais meio salário de auxílio inclusão. Vocês entenderam o impacto disso? Eu quero saber se você concorda com isso. Eu tenho uma criança ociosa, onde o governo vai dar o treinamento para ele, para que ele retorne para o mercado de trabalho. Vai dar benefícios para a empresa que contrata esse deficiente. E ele voltando para o mercado de trabalho, ele ainda tem um benefício. Em vez do governo pagar, presta atenção, em vez do governo pagar um salário mínimo para ele, o governo gerou um emprego, gera receita, gera impostos, e economizou, porque ele não vai ter que pagar um salário, ele vai ter que pagar só meio salário. E isso, idealizado para o senador Paulo Paim, abraçado pelo Eduardo Barbosa. Ainda tem gente boa lá dentro. Ah, pode ter certeza que ainda tem. E a gente vai procurar esses. E a gente vai chamar esses para estar do nosso lado na luta. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi destinado ao BPC. Abraço a todos e parabéns a todos do BPC que conseguiram essa vitória. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.